A Sala do Girassol Oh não! O Coelho de Traquinas entrou na sala e apagou as respostas destabuadas Hum... Já sei! Tu podes ajudar-me a escrever as soluções! Estás pronto? Vamos resolver a tabuada do quadro. Zero vezes quatro é fácil. Só temos de nos lembrar da regra. Qualquer número multiplicado por zero é sempre igual a zero. Por isso, zero vezes quatro é igual a zero. Um vezes quatro também é fácil. Vamos pensar na regra. Qualquer número multiplicado por um é sempre igual a si próprio. Por isso, um vezes quatro é igual a quatro. Dois vezes quatro é o dobro de quatro. Logo, é oito. Três vezes quatro é o mesmo que fazer quatro mais quatro mais quatro. Por isso, é doze. Quatro vezes quatro é dezesseis. Cinco vezes quatro é vinte. Seis vezes quatro é vinte e quatro. Espera lá. Já reparaste que estamos sempre a adicionar mais quatro ao resultado anterior? Pois é. Na tabuada do quatro, os resultados são sempre de quatro em quatro. Por isso, sete vezes quatro é igual a vinte e oito. Mais quatro do que vinte e quatro. Oito vezes quatro é trinta e dois. Nove vezes quatro é trinta e seis. Dez vezes quatro. Também existe uma regra para os números multiplicados por dez. Vamos relembrar. Para multiplicar um número natural por dez, basta acrescentar um zero à direita do número. Assim sendo, dez vezes quatro é igual a quarenta. Agora, reparaste que os resultados da tabuada do quatro são o dobro dos resultados da tabuada do dois? Isto acontece porque o quatro é o dobro do dois. Há ainda mais uma curiosidade na tabuada do quatro. Todos os seus produtos são números pares. Consegues descobrir porquê? É fácil. Eu ajudo-te. É porque o quatro é um número par. Boa! Eu sabia que podia contar contigo. Mas suspeito que não vai ser a última vez que preciso da tua ajuda. Mete um gosto no vídeo e partilha com os teus amigos para subscreverem o canal e se juntarem à equipa. Estou a contar contigo! Até já! Até já!